Hoje no presente feminino de paz, logo após a palavra que o pastor trouxe, falando de libertação, eu recebi o meu alvará de Soutora, graças a Deus. Está feliz? Com certeza. E a partir de hoje vai fazer a mesma coisa que fazia antes? Vou não, vou servir ao Senhor. Vai servir ao Senhor? Então diga, ô glória! Ô glória! Amém, Deus te abençoe. Amém. Estou aqui, meu nome é Luiz Liberata, Pai do Senhor. Estou preso há sete anos, porque vivia matando por dinheiro, mas estou aqui na penitenciária de Lemoeiro, preso. Sou evangélico, aceitei a Jesus, não quero mais a vida pra mim, porque não é vida pra ninguém. Mas peço aos irmãos que ouvem esse vídeo, que aceitem a Jesus, aqueles que não aceitaram ainda, mas aceitem enquanto é tempo, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Luiz Liberata, quantos anos você pegou? Eu peguei 116 anos de cadeia pra tirar no regime fechado, eu tenho que tirar 18 anos e ser meio em regime fechado pra poder ter direito ao semi-aberto. Semi-aberto, mas faz quanto tempo que você está preso? Faz sete anos e três dias que eu estou preso. Sete anos e três dias. Desculpe eu perguntar assim, mas você cometeu quantos homicídios? Eu cometi 18 homicídios. 18 homicídios? 18 homicídios, só que eu fui julgado só por 5. Por 5. Mas, esse 18 homicídios foi contratado pra tirar vidas? Foi esse senhor. Contratado pra tirar vidas. Tá arrependido? De coração. De coração. Tá servindo a Jesus? Foi servindo a Jesus há três anos já, pretendo nunca mais deixar esse caminho, porque só existe esse caminho que é Jesus Cristo. É verdade. Lá no Salmo 139, 139, diz que Deus nos sonda, nos conhece. E Ele sabe quando a gente fala a verdade e quando a gente tá mentindo. Você declara que isso realmente é verdade, que você aceitou Jesus, que vai deixar essa mania de tirar vidas, nunca mais vai se deixar, se render pelo inimigo pra ser contratado pra tirar vidas. Você promete tudo isso a Deus? Eu prometo diante de Deus, diante do pastor que está aqui, que nunca mais eu coloco uma arma nas minhas mãos pra tirar a vida de ninguém. E vai servir a Jesus com lealdade? Vai servir a Jesus com lealdade e sinceridade. Quando você sair da cadeia, você pretende fazer o quê? Eu pretendo trabalhar numa obra do Senhor e seguir minha carreira junto com a minha família, meu filho e minha esposa. Ah, você agora quer ser fiel mesmo? Agora eu quero ser fiel a Deus de coração, espírito e verdade. Amém. Olha, veja bem, a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, obtém misericórdia. Então Deus, a partir de hoje, a partir do momento que você entregou sua vida pra Jesus, pediu perdão, pediu perdão, eu tenho certeza que Deus já perdoou o teu pecado e que a partir de hoje, Ele jogou todo o teu pecado no mar do esquecimento. Então, meu querido, o que eu puder fazer por você, primeiramente Deus, você tem que buscar a proteção dEle, orar a Ele, pedir pra que você nunca mais seja tentado pra fazer isso. Mas se você for tentado, você resista, mas você só vai conseguir tudo isso, se você realmente entregou com fidelidade o seu caminho ao Senhor. Você fez isso com sinceridade? Eu fiz isso com sinceridade, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Então, vem de lá um abraço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, neste momento, saudar o nosso pastor Rogério com a paz do Senhor e o demais irmão que vai nos escutar, a mim escutar, eu quero também saudar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Marco Antônio de Oliveira Serra, sou servo de Deus hoje, sigo a Deus com alegria. Hoje, hoje me encontro num presídio de Limoeiro, como dirigente deste lugar, desta obra, desta congregação que aqui foi levantada. Pois, amado, eu tenho um testemunho a contar a cada um de vocês. Quando eu servia a Deus, crente, obreiro da casa do Senhor, mas me desviei, entrei na vida do crime, matador de aluguel, pratiquei nove homicídios. Sou eu, hoje, um servo do Senhor. Encontrei a Jesus mais uma vez na prisão, quando eu me voltei para Cristo, sirvo a Deus com fervor, com alegria. Tenho uma esposa especial na minha vida, que me ajuda bastante, a qual, muitas vezes o diabo me usava para querer tirar a sua própria vida, a vida da minha esposa, quando muitas vezes chegava em casa cheio de droga, bêbado, batia na minha esposa com a pistola 380 na mão. Batia na minha esposa com essa pistola. Hoje, sirvo a Deus com alegria, com fervor. A minha mãe, quando eu era evangélico, antes de cair, antes de me deviar, antes de chegar no presídio, que é onde eu estou hoje, a minha mãe fazia parte de um centro espírita. Eu pregava para ela, ela dizia que onde ela estava, estava bom, não queria ser crente, ela dizia que no lugar que ela estava, estava bem. Mas eu sabia que a minha mãe não estava bem, porque quem salva é Jesus. A Bíblia fala em ressurreição, no centro espírita, onde a minha mãe fazia parte, lá crê em recarnação. Mas a Bíblia diz que aquele que dormiu em Cristo, ressuscitarão primeiro, e a igreja do Senhor, na vinda de Jesus, serão arrebatadas. Então, eu via que a minha mãe, ou a minha família, estava caminhando para o caminho errado. E eu pregava para a minha mãe, a minha mãe não queria ser crente. Quando eu me desviei e entrei na vida do crime, a minha mãe aceitou Jesus. Mas quando a minha mãe aceitou Jesus, eu já estava caído do evangelho. Aquela pessoa que pregava para ela, não tinha força mais de pregar, porque estava na vida do crime. Hoje, mesmo preso, eu sirvo a Deus com fervor, com muita alegria, sabendo que essa grave, que esse presídio, que esse muro, jamais vai impedir eu subir para a mansão celestial no dia da vinda do meu Senhor Jesus. Do nosso Senhor Jesus. Hoje, a minha mãe é crente, não é do centro espírita, mas serve a Deus. A minha mãe se fazia parte também da legião, chamada Legião de Maria. Hoje, é crente, membro e batizada no Espírito Santo. Serve a Deus. Hoje, eu vejo a minha família ser vinda ao Senhor. Mesmo preso, como eu já havia falado, mas estou com Jesus. Saio do crime, saio das drogas, não quero mais aquela vida errada. Hoje, eu quero servir a Deus. Estou aqui nesse presídio de muroeiro como líder. Líder esse, que por trás do Espírito Santo, porque na frente está Jesus. Estou aqui ajudando esses irmãos, conduzindo esses irmãos, pregando, ensinando aquilo que eu aprendi. E o resto, está tudo entregue na mão do Senhor. Não sou mais do crime, mas sim, sou crente, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Eu quero aqui dizer, não somente, você que vai ouvir esse testemunho. Jesus te ama, Deus tem plano na tua vida. Ele quer salvar a tua alma, amigo. Não importa o que você está fazendo, o que você praticou ou está praticando. Uma coisa eu te digo, Jesus Cristo é a saída. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.